Boa, doa, doa, doa Boa, doa, doa Eu fiz de vida só Quero viver em união com meu irmão Quero amar você e me donar uma canção Você e sua vida, alcançamos Você e sua família, igual dos irmãos Sei lá mais, é paz do Senhor E sua vida acesa, completa de amor Vamos dar a nós, que vamos em mim Que Deus e Jesus te amam, que estivera assim Que beba a paz, a paz do Senhor Que sua vida seja pesada de amor Vamos dar a nós, que vamos seguir Dizendo que Jesus te ama e te quer assim Dizendo que Jesus te ama e te quer assim Dizendo que Jesus te ama e te quer assim Dizendo que Jesus te ama e te quer assim Que a vida seja pesada de amor E de sempre que eu peguei 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 Música